Eu vou propor para vocês duas listas de exercícios hoje. Nessa primeira, vocês vão completar o quadro com a sequência numérica. E aqui embaixo tem várias continhas nesse estilo daqui que a tia Mônica propôs, onde você vai, o primeiro número você vai guardar na sua cabeça e vai acrescentar os outros, ok? Vamos ver se vocês conseguem. E o outro exercício é um que a gente já estava acostumado a fazer em sala, que ele é de sequência, descobrir qual é a sequência e continuar desenhando até o fim. E aqui, separar as petecas de acordo com as características, todas as pequenas de um lado e todas as grandes do outro, sem esquecer. E você vai ter que desenhar a grande bem grande e a pequena bem pequena, ok? Vamos caprichar, hein, pessoal? Beijo!